Ó, bora lá, Hulk vs Flash, Batalha Mortal do canal Wayne Nerd. Vamos ver agora, o que vence, a velocidade ou o músculo? Qual vai vencer nessa grande luta? O que vence, força ou velocidade? Aí ó, eu acho que... Essa pergunta vai ser respondida na Batalha Mortal de hoje. Porque a gente vai colocar a prova, né, o maior... Sabe por que velocidade? Do que adianta ter força monstruosa se você não vai conseguir acertar seu inimigo? É, porque quanto maior... Mais lento. Mais lento. Mas o Barry é tão rápido, o Flash é tão rápido, que o Hulk não vai acertar um soco nele. Então não adianta ele ter uma força extraordinária e não vai encostar um dedo no Flash. Representante de força da Marvel. Pelo menos é o que eu acho, né? O maior representante de velocidade da DC. De um lado a gente tem ele, o mais forte que existe. O Golias Esmeralda, Bruce Banner, o Hulk. Pena que o Hulk hoje em dia ele tá... Segura o jeito. Tá no teu lado, a gente tem o homem mais rápido vivo, o Velocista Escarlate. Na Ariella M3. O que que ele vai mostrar? Ah, o... O... Da série. E Barry Allen. Condições de batalha. Galera, aqui a gente vai considerar o Flash como sendo o Barry Allen, né? O Flash original. Sem mistério, ok? Ué, o original tem várias... Será que ele quer dizer com esse Flash original, tipo, aquelas versões, tipo, o Zoom... É! Flash Reverse... Uhum. Savitar, né? Deve ser isso, né? Aí ele tá considerando o original, que é o padrãozinho lá, com aquela roupinha lá vermelha. ...racionalidade diferente, fases diferentes, né? Que muitas vezes mudam o nível de poder dele, tipo o Professor Hulk... Calma. ...World War Hulk, Savage Hulk, Hulk Sims e por aí vai. A gente vai considerar um compilado... Galera, eu sei que tem vários, mas eu quis dizer se era nesse sentido desses outros flashes, que é meio que uma... uma versão alternativa meio que do mal dele. Ou será que, tipo, tem vários flashes... Tem, Mo, tem vários universos. ...com várias histórias com essa mesma roupa, com esse mesmo traje. No DC... na DC é a mesma coisa. Vários Batman, vários Superman, várias histórias diferentes. Várias linhas cronológicas. Mas, tipo assim, o que eu não entendo muito bem é que, tipo assim, o Flash, ele é o cara que ele consegue resetar o universo da... da DC. Se existe vários, buga tudo. Não é o Flash que reseta o universo da DC? Com... que ele gira tão rápido, mas tão rápido, que ele causa um colapso no mundo e faz o bagulho resetar desde a criação do Big Bang? Desde a explosão do Big Bang. Não, eu fui longe, eu fui longe. Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É que nem o tal ponto de ignição lá que fala, né? Que aí reseta tudo o... a linha... a linha temporal? Acho que é assim que fala, né? ... dessas versões bases do Hulk pra gente aproveitar os feitos do personagem como um todo. Da mesma forma como a gente vai levar em conta um Flash se insultando... Meio mecanizado. ...a gente também vai levar em conta um Hulk extremamente raivoso, liberando todo o potencial da força dele, ok? A gente só vai desconsiderar a nova fase do Hulk mortal. Eu gosto do Hulk assim, mano. Uma fase bem fora da curva do personagem. Até a origem dos poderes tá diferente. Vocês concordam comigo que o Hulk atualmente no universo da Marvel, dos filmes, ele tá nerfadão e, tipo, tá muito chato aquele jeito nerd, professor dele? Não é legal ver o Hulk puto com uma raiva absurda e incontrolável? Não, eu não quero nem saber como é que vai ser a Marvel daqui pra cá com aquele Hulk. Na moral. E aquele Thor? Não, e o Thor? Ou eles vão rejetar. Resetar. Rejetar? Mano, e o Thor também, velho? Tá zoado o Thor daquele jeito? Eu gosto de ver o Thor puto também. O Thor mais bravo. Não é uma coisa mais mágica. Quem controla o Hulk é uma entidade demoníaca e ainda não tem tanto material pra analisar sobre ele. Caraca, mano. A gente só sabe que ele tá descendo o cacete em todo mundo e tá mais forte do que nunca. E já que a ideia é levar em conta... Caraca, como assim? Controla do por um demônio? ...de padrões pra gente avaliar quem vence numa luta, bora desconsiderar versões zupadas como essa do Hulk mortal. Poderes e habilidades. Começando pelo Hulk. Super força, super velocidade, super resistência, liberação de radiação gama e fator de cura. Um kit de poderes básicos mais potente. Fudeu. Já o Flash, super velocidade, super força, intangibilidade e manipulação da força de aceleração. Essa manipulação permite que o Flash tenha uma série de poderes diferentes com base no conhecimento dele da força de aceleração. Mas será que esses poderes são o suficiente pra vencer o Golias Esmeralda? Será que a velocidade do Barry faz ele ter um soco mais forte que o do Hulk? A gente vai ver isso agora. Ah, tá. Força. Todo mundo sabe que o Hulk é conhecido... Faz cientista. ... precisamente por isso, né? Pela força descomunal. O bordão do personagem é justamente esse. O mais forte que há. Não à toa a gente vê efeitos absurdos dele, como quando vinha na direção do planeta um asteroide duas vezes maior que a Terra. Ele segura um asteroide. E o Hulk destruiu aquilo com uma porrada só. O maior problema, na verdade, é conseguir definir um limite pra força do Hulk. Caramba. Porque o poder dele é crescente, né? Quanto mais raiva ele tem, mais forte ele fica. Se o Hulk não estiver com muita raiva, o Homem de Verde já seria um bom adversário pra ele. Já deve ser o Hulk algumas vezes. Só que se a luta se estender um pouquinho mais, a maré vira pro Hulk. Porque o Hulk vai ficando cada vez mais forte. Isso é lógico, é matemática. Isso aconteceu num dos primeiros confrontos dos dois, inclusive. O Tony parecia que tava ganhando, até que o Hulk diz que aquilo só tava deixando ele cada vez mais irritado. Até o ponto em que o Homem de Verde seria bem mais fraco que o Hulk. Homem de Lata. Existe um debate, né, se essa força poderia chegar a ser infinita, né? É um debate se existe ou não existe um limite. Já matei a charada. O Hulk, ele é um saiadinho. Quanto mais raiva que ele tiver, mais forte ele fica, conforme a raiva. Matei a charada. E, obviamente, existe um limite, lógico. Existe um limite neurológico, fisiológico pra isso na vida real. Mas como a gente tá falando de quadrinhos, o que importa é a lógica existente nas histórias. E sim, o Hulk tem momentos que a força dele é potencialmente infinita. Ou melhor dizendo, incalculável. Há pouco tempo mesmo levaram em conta o fato do Hulk ter essa força que cresce conforme a raiva. Mas ainda assim, era algo que se tratava de números. Algo que podia ser calculado. O surpreendente é que o resultado do cálculo de força do Hulk era impossível de se obter. A força dele era incalculável. Não existiam números que pudessem quantificar essa força, colocar em números essa força. Vocês têm noção do que o absurdo isso é? E se você quer um exemplo disso na prática, que tal uma vez que o Hulk precisou dar o soco mais forte da vida dele? E ele simplesmente quebrou a barreira do tempo com esse soco. Tudo bem que nessa situação ele tava usando lá um dispositivo pra poder se conectar com a dimensão temporal. Só que mesmo que a gente ignore o fator barreira do tempo, a força do Hulk foi suficiente pra quebrar uma dimensão geométrica. Significa que um soco dele pode simplesmente ignorar qualquer tipo de resistência. O que for que ele socar, pode ser despedaçado. O próprio espaço em si pode ser quebrado com a força dele. Mas ok, e quanto ao Flash? Quão forte é o soco do Flash? Bom, algumas vezes nas histórias de quadrinhos do Flash, é mostrado que a força do soco dos velocistas é multiplicada de acordo com a velocidade deles. Quanto maior a velocidade, maior a massa dos ataques. Um chute a meia velocidade da luz teria a massa de uma lua, por exemplo. Só pra você ter noção. Enquanto um soco na velocidade da luz teria a massa de uma estrela anã branca. Nossa, isso. Ou seja, mais ou menos a massa do sol. Inclusive a Mulher Maravilha, né, quando foi socada pelo zoom na velocidade da luz, e ela que já foi socada inclusive pelo Superman, mas ela disse que o soco de um velocista dói muito mais. Ou seja, essa é a força casual do Flash, que bateria de frente com a força casual de um Hulk também. Só que da mesma forma que a gente leva em conta um Hulk no máximo do potencial dele, a gente vai levar o Flash no máximo do potencial de força dele. E pra gente chegar a essa resposta, a gente vai ter que analisar a velocidade primeiro. Velocidade. Ok, o Flash é conhecido pela velocidade, né? O bordão, o homem mais rápido vivo, também não veio por nada. E se a gente falar de cara sobre o potencial real de velocidade dele, eu não vou nem enrolar. O Flash consegue atingir uma velocidade incalculável. Caraca. Velocidade infinita. Isso porque velocidade é uma medida de distância e tempo. E o Barry consegue usar a Speed Force pra correr mais rápido que o próprio tempo. Pode não ter lógica pra nossa física real, né? Não tem. Mas tem lógica na física da DC, na física da Speed Force. Aliás, a força de aceleração é uma energia multiversal, né? Uma energia infinita. E o bizarro disso tudo é que o Barry é o gerador da Speed Force. Ele criou ela e ela se energiza e se forma a partir dele, do Barry Allen. Ou seja, o Barry é o cara que tem na sola dos pés o poder de uma força multiversal inteira pra usar quando ele quiser. Vocês querem uma demonstração prática disso? No Flashpoint, o Barry correu tão rápido que ele rompeu a vibração cósmica que sustenta o espaço e o tempo no multiverso. Ele rompeu a própria realidade usando a energia da Speed Force. A força do Flash num confronto um contra um também vai ser infinita. Ele rasga o próprio espaço e tempo com a energia que ele gera. Ou seja, não importa a resistência do alvo. Se esse alvo ocupa um lugar no tempo e no espaço, ele vai ser destruído pelo soco do Flash. Mas óbvio que o Barry não alcança uma velocidade dessas instantaneamente. Existe um processo de aceleração até pegar essa velocidade. Aí é que o Hulk pode entrar. Porque quem pensa que ele é lentão, tá muito enganado. O Hulk também tem subvelocidade. Ele consegue se mover naquele estilo velocista, tipo quando ele fica só um borrão. Puxa! Conseguiu até ultrapassar a velocidade da armadura do universo. Nem sabia disso. Fora que ele tem ótimos reflexos, né? Olha os traços antigão. Olha o cabelo dele, hein? Tigela. Imagina o Hulk com todo o potencial dele de força, pegando impulsos pra saltar ou correr na direção dos adversários. Sério. Tudo bem que ainda assim não é o suficiente pra bater de frente com a velocidade do Flash. Só que o Hulk pode ter outros recursos pra compensar isso. Mais pra frente a gente vai falar disso. Resistência. Galera, resistência sempre é um fator importantíssimo nas batalhas de verdade. Eu acho que o Hulk tem mais. Só que como a gente tá encarando que os dois personagens podem ignorar durabilidade de resistência, esse não vai ser um fator decisivo hoje, né? O Hulk ganha? Precisivo é um fator de cura do Hulk. Beleza. O gladiador já abriu um rombo no peito do Hulk com a visão de calor dele. E mesmo assim o Hulk não só continuou lutando, como venceu a luta. O vetor já deixou o Hulk quase no osso. E mesmo assim ele não só resistiu ao poder do Hulk. Se o Flash não escapar das paradas... Como regenerou toda a carne do corpo no mesmo instante. Ele morre na hora. Ou seja, enquanto o ataque do Hulk pode ser letal pro Flash, o ataque do Flash pode ser regenerado pelo Hulk, dando abertura pra um contra-ataque. Versatilidade. Um dos principais poderes do Flash é a intangibilidade. Ele vibra em uma frequência dimensionalmente diferente e fica completamente intangível a ataques físicos. Considerando que o point dele nessa batalha imortal é alguém que usa exclusivamente ataques físicos, pode ser uma grande vantagem. Mas a partir do momento que o Bear demole e abrir espaço pro Hulk contra-atacar... Foi o que eu falei. ...a coisa pode ficar feia. Só de pisar no chão o Hulk pode varrer a superfície do planeta com radiação gama. Uma destruição do solo em larga escala pode muito bem atrapalhar o Flash ao usar a velocidade dele em pleno potencial. Da mesma forma como ataques homedirecionais do Hulk, como a palmada sônica, podem tirar o Flash do chão e abrir também espaço pra ele ser pego e socado no ar. Lembrando que a palmada sônica não é um ataque de som, senão qualquer um fugia, né? É um ataque que funciona mais ou menos como energia, tanto que funciona no vácuo do espaço. Resumindo, os dois personagens têm recursos pra finalizarem um ao outro, né? Pra esquivarem do outro. Mas alguém precisa vencer a grande batalha de força versus velocidade. E o vencedor dessa batalha imortal de hoje é... Empate. Ele não vai deixar uma resposta clara. Não vai. Desculpa o atraso. Acabou a festa, cadê lá? Tenta me pegar. Da hora a animação, velho. Olha o carrinho Uno. Doe nerd aí. Rodaram o mundo. Que foda. Bagassou o braço de tanto socar. A hora do contra-ataque. Já era, o Hulk vai ganhar. O Hulk ganha. O Hulk ganha. O Stanley. O Easter Egg. O Hulk ganha o outro. O Hulk ganha o outro. O Hulk ganha. O Hulk ganha o outro. A o Hulk ganha o outro. Ele voltou pra pertvalem-se. Isso aí, galera O Flash é o vencedor dessa batalha imortal É verdade que se essa luta fosse um confronto do cotidiano Qualquer resultado seria justo Mas a gente tá encarando os dois personagens Liberando todo o potencial Então a gente vai ter um Flash sem se desacelerar Pra quem não sabe, o tempo que qualquer um na terra da DC Leva pra dar uma respirada Seria o equivalente ao tempo de uma vida inteira pro Flash O Barry é tão rápido Que se ele não restringisse o real poder dele Ele seria incapaz de viver no mundo Tudo estaria o tempo todo parado no tempo pra ele Inclusive os heróis O Barry consegue ver eventos que acontecem em atos segundos Achei que ele tinha ultrapassado a grave Sei lá que porra Que é a nossa principal unidade medida Seria como ver, num segundo Quase três vezes o tempo de vida do nosso universo inteiro Desde o Big Bang Isso mesmo, galera, pro Flash um segundo duraria cerca de 32 bilhões de anos Que isso, velho Significa que assim que a luta começasse O Hulk teria parado no tempo pra ele O Flash estaria livre pra finalizar o Hulk Do jeito que ele quisesse Os dois meios mais efetivos pra isso seria Ou desestabilizar a frequência vibracional do Hulk Um nível absurdo, né? Ou faria o Hulk implodir de dentro pra fora E perder toda a estrutura molecular dele Algo que o Barry já fez com o Solomon Grundy Ou simplesmente levar o Hulk pra Speed Force Lá dentro O Barry é um deus Ele poderia fazer o que ele quisesse com o Hulk Ou também poderia simplesmente deixar o Banner preso lá dentro Deixa lá dentro e vai embora Ah, e sobre o que eu falei do Hulk atrapalhar o Flash Destruindo o solo Ou dando ataques ou direcionais Realmente seria muito efetivo num Flash Se controlando no dia a dia Mas com o Flash se soltando Nada disso mudaria muito, galera Nenhum ataque acertaria o Flash Que é o que o Flash da série faz, né? Se controla até demais E o Barry consegue chegar rápido Numa velocidade que ele nem precisa do solo Do chão, né? As moléculas de ar se tornam duras o suficiente Pra servir de plataforma pra corrida Ele vai tão rápido que ele pisa nas moléculas do ar Pra quem não sabia, aí vai um fato Flash, ok? Velocistas podem correr no ar É, galera Hoje a velocidade ganhou a força Se você concordou Mano, então resumindo O Flash, ele é o personagem mais forte Do universo da DC Porque, para pra pensar Eu concordo Se um segundo é três vezes A quantidade de tempo Desde a criação do Big Bang até hoje Um segundo pra ele Nada pode superar ele Sei lá Ah, tem outros, né, amor? Você não pode generalizar Porque a gente não sabe o universo Não, mas é isso aí Só esse aí já é um motivo Que ele pode matar qualquer um que ele quiser É uma batalha mortal Pô, é mó da hora ficar teorizando Imaginando E ainda, essa animação me pegou de surpresa, mano Eu não sabia que tinha isso Achei muito foda É A animaçãozinha no final E os easter eggs nerd Em nerd E ainda, essa animação me pegou de surpresa, mano